Ó, gente, eu vou mostrar agora um pouquinho, tá? De um pedido que saiu de uma caixinha, ó. Dessa caixinha, que é um bento cake, umas quatro doces, tá? Inclusive, tá tocando agora. Sim, aí aqui, ó, gente, tá congelado, ó. Eu já deixo a massinha, essa é uma massinha de 10 centímetros, tá? Aqui tem dois discos, ó, de mais ou menos dois dedos. Vou pôr 30 segundos no micro-ondas. Venho com o meu brigadeiro, ó, que já tá aqui na manga. Já tenho o brigadeiro pronto, ó, o meu tapo é sempre, já tenho. Então, gente, deixa eu falar pra vocês. Esse pedido eu consigo montar em 10 minutos, tá? Essa caixa aí do bento cake com umas doces. Como eu falei pra vocês, a massinha eu já deixo, né, cortadinha, embalada, só num jeito pra descongelar, né? 30 segundinhos no micro-ondas e já tá pronto, tá? Essa massinha aí tem 4 centímetros, tá? 2 centímetros cada disco. Coloco um papelzinho de celofane, tá? Eu já corto aí uma medidinha e já deixo cortadinho. Pego meu recheio, ponho um pouquinho no papelzinho, né, pra poder grudar a massa. E venho umedecendo com a minha calda de água com açúcar, tá? Coloca aí o recheio, que eu só estipulo o brigadeiro, gente. Já pra facilitar, tá? Eu não coloco opções de sabores pra não dificultar, né, na hora lá da produção, tá bom? Então, é brigadeiro. Aí, eu sempre tenho brigadeiro pronto na geladeira, né, brigadeiro cremoso. Coloco meu outro disquinho de massa. E, gente, só lembrando, este vídeo está em tempo real assim, tá? Não está acelerado. Aí, eu coloco meu outro disquinho de massa. Vou ajeitando aí, né? E aí, eu venho com acetato, tá? Esse acetato, ele tem 5 centímetros só, gente. Então, é o tamanho exato que eu preciso, né? Eu meço tudo através desse acetato. Porque eu fiz a montagem, né, da massinha do recheio. Coloco acetato. Vou umedecer a outra camada de bolo. E aí, gente, eu venho preenchendo com o chantininho, né? Que eu já tenho pronto também na geladeira. Tá vendo? Esse espacinho que sobrou até o acetato é onde eu vou estar preenchendo com o chantininho, tá? E dá exatamente nessa caixa, gente. Porque ela não é uma caixa alta, tá? Se vocês quiserem o link dessa caixa, vocês me falam aí nos comentários que eu passo, tá? Essa caixa eu comprei na Shopee. E são 12 caixas por... Se eu não me engano, é 40 e poucos reais, tá? Então, super compensa. Compensa demais, gente. Tá? Fica um lucro... Eu consigo lucro muito bom nela, nesses dois... Nesse produtinho, tá? Ah, e outro detalhe, gente. Eu não escrevo na hora, né, pro delivery. A única opção que eu dou é esse papel de arroz. Que eu já compro, mando fazer, né? Ele com 10 centímetros, tá? Esse aí ficou pequeno, no caso. Ficou com 8 centímetros. Por isso que tá sobrando essa parte branca. Aí, o que é que eu faço? Eu venho com esses confeitinhos coloridos. E vou colocando aí ao redor, tá? Esse papel de arroz, ele é unissex. Os confeitos coloridos também, ele é unissex, tá? Então, fica um presente unissex, tá? Tanto pra homem, quanto pra mulher. E olha, gente, rapidinho, tá? Agora, a minha caixinha já tá montada, né? Eu sempre deixo uma caixinha montada, porque como sai bem aqui... Eu sempre deixo uma caixinha montada. Coloco esse guardanapinho vermelho xadrez, que também é uma cor unissex, né? Ajeito ele aí. Dou uma ajeitadinha. E olha que gracinha. Agora, a gente vai pros doces, tá? Então, gente, com a minha balança aí, coloquei esse meu disquinho de isopor. Pra mim tá auxiliando aí pra pesar, gente, tá? Os brigadeiros eu não deixo pesado. Eu sempre deixo a massinha pronta ali, né? Envolvida no plástico. E os brigadeiros eu faço na hora, tá? Os brigadeiros são de ninho, brigadeiro branco, ferreiro e um brigadeiro, né? Chocolate. A gramatura que eu utilizo, gente, é 15... Não, 18 gramas, tá? 18 gramas. Aí, ó, quando eu... Pro granulado... Pro brigadeiro branco, eu peso 15 gramas de massa e 3 gramas vai do granulê, tá? O de ninho eu peso com 17, e aí eu coloco uma pitanguinha de Nutella. E aí é sempre assim, tá? Pro peso final ficar 18 gramas. Olha, aí é o brigadeiro branco, que nada mais é que o brigadeiro de ninho passado no granulê, né? De chocolate branco. É isso. Aí, o de ninho vai só no leite em pó, e o de ninho com Nutella vai com a pitanguinha, tá? É assim. Aí, já vou fazer o brigadeiro de chocolate, a mesma coisa, gente. Peso 15 gramas, envolvo no granulê, E peso 15 gramas também, vou envolver no amendoim, né? Trituradinho. E faço uma pitanga de Nutella. Eu vou... Tchau, tchau. 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 Tchau.